E o Cuiabá terá três desfalques importantes para a partida deste sábado contra o Corinthians. O primeiro é do zagueiro Marlon, ex-Corinthians, que eu não sinto muita falta não, suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o segundo é do volante Ranieri, esse sim joga muita bola e também está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o terceiro desfalque é do atacante artilheiro Jonathan Cafu, que por questões contratuais não poderá enfrentar o Corinthians. É, ele ainda é nosso, viu? E só não faz mais gols que o Yuri Alberto. Mas apesar dos desfalques, todo cuidado é pouco, porque eles vêm numa boa sequência de jogos, ganhando do Cruzeiro, empatando com o Curitiba e vencendo o Goiás. E estão três pontos à nossa frente na tabela do Brasileirão. E a última informação importantíssima deste sábado é que a gente vai reviver o que vivia na década de 90. Se você ia aos estádios, assim como eu, lá no Paquembu, antes da partida principal sempre rolava uma partida preliminar, a partida dos aspirantes. E neste sábado, se liga só, teremos City e Inter, que se eu não me engano, acho que é final de algum campeonato aí. Mas às 18h30 teremos Corinthians e Cuiabá, a partida principal. Preliminar às 16h e a principal às 18h30. E se você quiser assistir essa partida com a gente, a gente vai estar lá, ó. Eu e o Éder, muito simpáticos. Na Artur Alvim, no Bar 011, acompanhando o City e Inter. E depois o Coringão e Cuiabá na Neoquímica Arena. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau!